Meu Deus e meu eterno Pai, querido amigo Espírito Santo de Deus, eu oro por essa pessoa que está gritando por socorro, que está gritando, meu Deus, muda a minha história, Pai, pois eu já não aguento mais. Pai, muda a minha trajetória, pois eu já não aguento mais. Meu Deus, essa pessoa que se encontra no fundo de um poço, Pai, talvez foi o vício, talvez foi decisões que elas tomaram, talvez, meu Deus, nem foi por culpa delas, mas lá elas estão. Foi uma injustiça que aconteceu, e eu venho te pedir, Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre com uma história nova na vida dele e dela. Pai, o Senhor compreende, o Senhor sabe de tudo o que está passando, mas a tua filha, o teu filho, precisa de algo novo, precisa de um socorro vindo dos céus. Eu oro a favor, meu Deus, dessa pessoa. Se ela entregar a ti, meu Deus, socorre ela agora, Pai. Socorre o teu filho, socorre a tua filha, que há muito tem sofrido, que há muito tem chorado, que há muito, meu Deus, não vê o brilho do sol, Pai. Parece que todos os dias são cinzas, parece que todos os dias são escuros, mas com a tua presença, através dessa oração. Eu creio, meu Deus, que um milagre já começou a acontecer, pois não foi por um acaso, Pai, que este homem, que essa mulher encontrou este vídeo. Meu Deus e meu eterno, Pai, querido amigo Espírito Santo de Deus, muda histórias aqui, muda trajetórias aqui, meu Deus. Que em nome de Jesus, haja um milagre sobrenatural. Pai, eu venho te pedir que o Senhor blinde este homem, essa mulher, com a tua presença, contra todo olho gordo, contra toda inveja, contra todas as pessoas que estão lutando contra elas, Pai, para colocá-las cabisbaixa. Eu venho te pedir, querido amigo Espírito Santo de Deus, que o Senhor proteja, guarde e livre elas, Pai. Também venho te pedir, meu Deus, que haja um milagre na vida de quem eles amam, meu Deus. Pai, toca nas pessoas a qual eles oram agora. Em nome de Jesus, eles venham ser alcançados através da fé deste homem, através da fé desta mulher. Que crê num Deus do impossível, que crê num Deus que tudo pode fazer. Eu te peço no teu santo nome, Senhor Jesus. Eu te peço no teu santo nome, Senhor Jesus.